E aí galerinha, tá querendo comprar o jogo de Black Clover pra diversas plataformas que ele tem aí? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa review pra ver se o jogo vale a pena ou não. Vou mostrar aqui um pouquinho do jogo, da minha opinião, então assista o vídeo até o final pra saber se vai valer a pena. Vamos lá! O jogo aqui, ele tem vários menus clássicos de jogos de anime, né? Mas vamos começar aqui explorando cada um desses menus. Modo história, né? No modo história, ele não tem a história do anime mesmo. Aqui é uma história original, né? Como se fosse um arco criado pro jogo. E assim, aqui tem uma história original, que creio que é filler, né? Com certeza não é canônica na história de Black Clover. E um detalhe muito legal e um ponto extra aqui pra esse jogo é que tem muitas cenas desse modo história que são animadas. Em 2D mesmo. Não é aquela animação 3D. Realmente, é como se fosse um anime. Só que a animação tá bem ruinzinha, mas acho muito legal. Acho que a Bandai poderia voltar a fazer isso mais vezes nos seus jogos. Já as outras que são com 3D ali do jogo mesmo, não são feias, mas são ok, né? Porque os gráficos do jogo são até que bonitinhos. Tipo, eu realmente não tive nenhum problema na questão gráfica desse jogo. Achei bem bonito. E nem no desempenho também. Ele roda legal os FPS, sei lá. Mas é isso. Aqui no modo história, tu vai fazer algumas missões, né? Ao todo são 10 missões. Tem algumas extras. E tem um modo história extra depois que tu zera o primeiro. Mas uma pena que ele só tá em inglês. Ele não tem legendas em português. Então, é triste, porque já fazia um tempo que a Bandai já tinha os jogos em português. E esse veio em inglês, não entendi. Achei ruim, mas beleza, né? Lembrando que esse jogo, eu acho que ele é de 2018. Mas eu só tô jogando ele agora. Então, é isso. Essa review, 5 anos atrasada. Mas, vamos lá. Sobre a história desse modo campanha aqui, eu não prestei muita atenção. Porque tava em inglês e AF tá em inglês, não vou querer ler não. Então, só via algumas critcines, pulava, via, pulava. Porque não é uma história muito bem trabalhada, não. Mas tem uma personagem original ali no jogo. Que, inclusive, ela fica jogável depois que tu termina o jogo. Outro modo aqui do jogo é o modo desafio. Que, nesse modo, tu vai ter que fazer um certo desafio. De cada personagem disponível aqui no jogo. Tipo, vai ter o Asta. E aí, tu tem que fazer certas coisinhas durante a missão. Então, e aí, quando tu faz tudo, termina e passou do desafio. Não é nada muito difícil. É bem básico. É, basicamente, joga com personagem. Essas missões são, basicamente, pra tu conhecer cada um dos personagens do jogo. Tá, tô mostrando aí. Vocês tão vendo que são coisas bem básicas mesmo. E esse modo desafio é, basicamente, isso. Não tem muito mistério, não. Aqui, a gente tem, também, o modo treino. Que é um modo treino, como qualquer outro jogo que tem modo treino. Que tu só treina, o boneco fica parado. Ou tu pode programar eles pra se mexer, sei lá. E aí, é pra tu treinar as habilidades com um certo personagem que tu esteja usando. Então, é pra isso que serve o modo treino. E aí, eu não tenho como testar o modo online aqui. Porque eu estou sem pagar a minha PSN. E não vou pagar. Então, é isso. Não vou mostrar o modo online. Mas, ano passado, que foi quando eu comprei esse jogo, eu ainda tinha assinatura. E eu joguei online. Demorava pra encontrar a partida. Certeza que a maioria era a Bolt, que entrava lá. Mas, assim, ainda tem gente jogando esse jogo, tá? Isso é incrível, mas realmente, realmente tem. E, assim, vamos lá. O modo online, ele funciona bem parecido. Quase, assim, a mesma ideia do Overwatch, né? Que é um jogo ali que vai, os dois times, né? Só que aqui são quatro personagens em cada time. Quatro jogadores em cada time. E aí, tem que fazer os objetivos da missão. Então, são vários tipos de missão. Tem a missão de proteger o cristal durante o caminho. Tem a missão de dominar a área. Tem a missão de pegar, tipo, essa daí é mais diferente. Não sei se o Overwatch tem isso, não. Mas essa é uma missão que tu tem que pegar uma chave que vai ser dropada no mapa. E depois que pegar essa chave, o personagem que estiver usando, né? O jogador, tem que levar essa chave pra um baú que vai ter no mapa. E quem conseguir, o time que conseguir abrir o baú primeiro, ganha. Então, tem esses três modos aí de combate. Inclusive, caso, por exemplo, eu gravei aí esses modos, é porque dentro do modo treinamento, tem o modo batalha normal. Que tu pode jogar, tipo, o modo... É como se fosse o online, só que offline. É o modo normal de batalha desse jogo, só que offline. Nem diria que é um treino. É um treino se tu quiser jogar online, né? Mas se tu tá jogando só por jogar, tem um ótimo jeito aí pra tu conhecer os personagens, a mecânica. E que eu achei até que ok. Não é o melhor, não é o esperado. Não é o que a galera quer. Mas eu achei ok. Eu achei diferente essa ideia de fazer, tipo, um Overwatch, só que de Black Clover. Então, eu dou um ponto aí só pela ousadia. Ficou ruim? Ficou ruimzinho. Mas é divertido. Eu, particularmente, gosto muito do anime, então achei legalzinho jogar. Mas, confesso que é um jogo ruim, tá? Não é um jogo bom. Não vai achando que é um jogaço. Mas, enfim, fora esses modos aí, a gente também tem o modo customização. Que ele poderia ser mais complexo, mas basicamente tu só muda a cor dos teus personagens. É só isso que tu faz. Vai ter várias paletinhas de cor e tu escolhe lá. Aí tu pode usar os pontos que tu pega no jogo pra pegar outras paletinhas que são disponíveis Apenas com compra, com o dinheiro do jogo mesmo. E também tem a galeria, né? A galeria que serve pra tu fazer, tipo, fanart, print, 3D, sei lá, dos personagens. Tu pode pegar os modelos 3D dos personagens e fazer umas ceninhas. E é legal que na tela inicial do jogo, sempre fica aparecendo essas fotinhas, né? Essas fanart que a galera que tá jogando tá fazendo. Inclusive, ó, teve uma aí, ó, que é de hoje. Do dia que eu tô gravando, né? Não do dia que eu postei o vídeo. Mas, olha aí, tipo, só pra vocês verem que o jogo tá ativo. E mesmo eu não assinando pra jogar online, ainda aparecem as imagens que os jogadores estão fazendo. Então, bem legal. Inclusive, eu fiz duas aí, ó. Fiz uma do Magna, maneiríssima, e uma do Asta, gritando. Olha aí, maneiro, né? Muito maneiro. Mas, é isso. Basicamente, esse é o jogo. Mas, calma, faltou mostrar os personagens, né? Bora ver os personagens aqui. O jogo, ele, eu acho que ele lançou, ainda não tinha nem terminado o Arco dos Elfos. Então, ainda nem teve todo esse rolê dos Arcos dos Elfos. Então, nem apareceu no jogo, nem tem os três do terceiro olho, né? Só tem o Veto e a Fana. E o Liste, que ainda é o menino, esqueci o nome dele. Mas é o outro elfo lá. Então, assim, tem pouco personagem. E, caso você pergunte, ah, tem DLC? Tem DLC. Tem três personagens de DLC. Que é o Rei Mago, o Julius. E a Meryl Leona. E aquela capitã lá das Rosas Azuis. Esqueci o nome dela. Mas, basicamente, são esses três personagens. Esse é o jogo. Esse é Black Clover Quarted Knights. De... Eu tô jogando no PS4. Mas, ele tem pra PC também. Não sei que outras plataformas. E, é... É um jogo que eu não recomendo. Eu acho que só vale a pena comprar. Se você gosta muito de Black Clover e quer jogar algum jogo. Que esse é o único dos jogos que tem pra console. Deve ter jogo de celular. Tem jogo de celular de tudo. Mas, eu só recomendo nesse caso. E se tiver numa promoção muito boa. Eu levei o meu na promoção. Só que nem tava uma promoção tão boa assim. Me arrependo. Eu vejo que, hoje em dia, a versão que vem com as DLC. Tá até mais barato do que o que eu paguei na versão base. Que é só o que eu tenho aqui no jogo. Mas, é isso. Esse aqui é o jogo de Black Clover. Não recomendo. Mas, se for comprar. Espero que goste muito. Eu achei bem mais ou menos. Nota B. Talvez até C. B e C, né? Black Clover. Mas, é isso, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E, até o próximo vídeo. Comenta aí que outros jogos vocês querem ver por aqui. Valeu. Fui.